Essa aula vocês vão aprender sobre composição de imagem. Dentro da fotografia, o principal tema que vai mudar completamente a sua fotografia é essa aula de composição de imagem. E o que é a composição de imagem? A composição de imagem, o nome já diz tudo. Compor uma imagem significa colocar elementos dentro do quadro fotográfico. Isso que vocês estão vendo ao meu redor é um quadro fotográfico, porém está dentro de um vídeo. Todos os cinegrafistas, os filmes que vocês assistem na TV, no cinema, tem um diretor de fotografia. E ele decide aonde que vai ser o posicionamento das pessoas, qual será o quadro fotográfico. E vocês vão aprender agora justamente como fazer essa composição. Com essa composição de imagem, as pessoas que olharam para a sua foto, elas vão ter uma sensação muito boa. Se você conseguir seguir as regras, as leis, e às vezes até quebrar as regras para conseguir fazer uma imagem de qualidade. E para iniciar a nossa aula prática, eu preciso que antes de mais nada você entenda como fazer um foco e uma fotometria. O que é o foco? O foco é onde a gente vai destacar algo na foto e vai desfocar o fundo, deixar embaçado o fundo. Então a gente vai focar o fundo e desfocar o primeiro plano. A fotometria é como se fosse o termômetro, ele mede a temperatura do nosso corpo. O fotômetro, ele mede a quantidade de luz que tem dentro do seu quadro fotográfico. Então dentro dessa fotometria que a gente vai fazer junto com o foco no seu celular, você vai conseguir fazer com que algo fique mais claro ou algo fique mais escuro usando esse fotômetro, que dentro da fotografia profissional, ele é regulado por três elementos, que seria a velocidade, a abertura e o ISO. Porém o celular ele faz tudo isso automaticamente para você, basta dar um clique. E agora a gente vai virar aqui um pouquinho, só para vocês verem como que faz esse sistema de foco. A gente está aqui na tela do celular, se eu clicar, olha como ele faz uma bolinha aqui. Se eu clicar aqui, ele está focando na planta e eu tiro a foto. Se eu clicar aqui no fundo, ele foca lá no matinho e tira outra foto. E olha que interessante sobre o foco, eu vou virar o celular na horizontal para ficar mais claro isso, eu clicando aqui, ele focou na planta. Eu clicando lá no fundo, ele focou no plano de fundo. E olha que interessante isso, quando a gente clica aqui, ele fotometra, ele mede a quantidade de luz. Eu vou chegar um pouquinho mais perto da plantinha, ele mede a quantidade de luz que tem aqui nessa planta. E quando eu clico lá no fundo, ele mede a quantidade de luz que tem aqui no fundo e a planta fica mais escura, porque ele fotometra no fundo. E agora, eu acredito que deu para entender, eu vou colocar as duas fotos, tanto focada no primeiro plano, quanto focada lá no segundo plano. E eu quero que você observe muito a referência que eu te dei sobre fotometria, não apenas do foco. Clicando o dedinho na tela, aonde você quiser clicar, ela vai fazer o foco mais a fotometria. Então, presta atenção nas duas fotos que vocês vão ver agora aí na sua telinha. Quando eu clico na foto da flor, você está enxergando o foco e a fotometria na flor, com o fundo um pouco estourado. O que seria fundo estourado? Com muita luz, fica muito claro. E quando eu estou clicando, olha essa outra foto agora para vocês verem. Quando eu clico no fundo, fica mais escura a planta, porque além dele jogar o foco lá para o fundo, ele fotometrou o céu. Então, ele deixou um pouco mais escuro para que nada ficasse estourado. Alguns celulares, quando você clicar na tela, ele vai disparar a foto automaticamente. Você tem que ir no menu do seu celular e mudar para você deixar o botãozinho de tirar foto. Você não pode deixar para tirar foto ao toque. Tem essa opçãozinha em todos os celulares. Você tem que deixar para tirar foto apenas quando clicar na bolinha que tem aqui de foto, para você conseguir fazer essa fotometragem e esse foto. Agora que você já aprendeu a fazer o foco e a fotometragem, a gente vai entrar na aula prática de todos aqueles temas que a gente abordou. E aí